Eu guardava neste mundo E então a porta aberta E o rumo estava aberto Então eu parei pra ver Era um homem de branco E o seu rosto igual um santo Era mesmo o Senhor E o gesto que fazia E a mim ele dizia E a mim, ó pecador